Olá, seja bem-vindo ao canal do Alphacom e a partir de agora, prepare-se para aprender sobre inquérito policial com o professor Rodrigo Gomes. Boa aula! Bom, rapaziada, agora oficialmente então, boa tarde para todo mundo aí, mais um encontro aí de processo penal. Porra, eu falo boa tarde, vocês não respondem não, né, brother? Eu também fazia essa porra, se eu perguntava eu não respondia não. Falei, fica no vácuo aí, porra. Olha só, por isso que eu não recrimino, mas é chatão. Então, eu vou dar sequência então nos nossos encontros de processo penal e aí hoje o tema eu acho que mais sensível aí da área policial. Todo concurso policial que você for fazer vai ter inquérito, tá? E aí eu já vi até alguns aí que de repente dão uma arriscada em algum concurso tribunal, vai ali ver qual é. A tendência também é muito processo penal e inquérito sempre vai ter, tá? Então, tomar cuidado só com o ponto de amanhã, de ação penal. Eu não acho pertinente a carreira policial não vir ou não ver, né, tema de ação penal. Então, o tema de amanhã é só para a galera PRF, mas eu sugiro que como todo mundo aqui vai fazer PRF, que veja, porque é um tema grande, extenso, muito doutrinário e é um tema que não dá para você estudar depois sozinho. A parada fica enrolada e é muito relacionado com inquérito, tá? Então, assim, por isso que eu não entendo a galera da polícia não ver a ação penal, até porque vocês estão vendo, a principal investigação de vocês foi a Lava Jato até hoje e aí ela desencadeou uma ação penal e eu acho estranho vocês não saberem o que dá o trabalho de vocês, a consequência. Mas hoje aqui a gente vai ficar inquérito, tá? Vamos tentar trabalhar tudo de inquérito. Inquérito é um tema simples, não é complexo, tem algumas pegadinhas, mas também não é nada complexo. Eu sei que a maioria aqui já até estudou inquérito, mas é aquilo que eu digo. Às vezes você vai para uma prova onde vai ter uma questão de inquérito. Se cair aquela parte de inquérito que você não sabe, seu aproveitamento de inquérito é 0%. Então, você foi um merda inquérito. Ah, mas eu sabia quase tudo. Não, você não sabia nada, porque você errou a única. Você não concorda? Você errou tudo de inquérito. Então, tem que tomar cuidado com essa aí, onde eu não posso ter, pode ser que eu não tenha muitas questões de processo penal e aí dividindo-se os temas, pode ser que você tenha uma de inquérito e aí você tem que tomar cuidado. Prefiro quando a prova de processo penal é gigantesca e aí você tem várias perguntas daquele tema. Quando não é, é muito complexo, porque aí não tem jeito. Eu não sou guru, não vou adivinhar o que vai cair de inquérito. Eu sei que vai cair inquérito. Agora, o que sobre? Pô, muitas possibilidades, tá? Então, vamos começar aí, porque tem bastante coisa para a gente ver sobre inquérito. Eu vou deixar aqui o meu nome aí para a galera. E hoje, a gente vai trabalhar, creio eu, o ponto mais sensível de área policial, que é justamente o inquérito policial, tá? Onde? Lembra? Ontem, a gente trabalhou princípios, muita coisa, eu sei que é uma parte mais conceitual, mas toma cuidado com aquilo, vem caindo muito. Realmente, da maneira que a gente fez ontem, abordagem constitucional. E aí, a gente viu também a lei processual penal, tá lembrado? A gente viu só três artigos. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, quando você entra no quarto, já começa o inquérito. Então, aqui, ó, a gente vai até o 23, tá? E aí, esse vai ser o nosso tema aí de hoje, que a gente vai trabalhar, inquérito policial. Beleza? Não vai ser diferente. Todos os meus pontos vão começar da mesma forma. Então, o ponto 1 de inquérito policial vai ser justamente o conceito. Beleza ou não? Tranquilo? Então, ó, como é que eu faço o conceito de inquérito? E aí, eu vou fazer algumas questões com vocês aí, SESP, sobre conceito de processo penal, tá? Eu sempre verticalizo. Eu boto assim, ó, é um procedimento administrativo composto de diligências para fins de elucidar o quê? Os famosos indícios de quê? Fala pra mim aí. Do quem e do quê? Sim ou não até aqui? Legal? Então, esse aí é o meu conceito de inquérito, tá? Só que não é só isso, né? Vamos arrumar essa parada aí, porque é isso que você tem que saber sobre inquérito policial, tá? Você tem que saber o porquê que aquilo ali vai ser um procedimento. E aí, aqui a gente vai começar a fazer anotações em todos os elementos, tá? Primeiramente, o que é um procedimento? Eu sou radicalmente contra pela diferenciação de processo e procedimento. Eu acho uma babaquice. Mas direito é babaca mesmo, sabe qual é? A gente faz umas paradas que nem a gente entende. Vocês já devem ter trabalhado com o conceito de impróprio no direito. Tem roubo impróprio, crime omissivo impróprio, flagrante impróprio. Já devem ter trabalhado vários desses conceitos. Vocês já viram o que é impróprio? Impróprio, cara, é uma parada que não é. Aí o direito fala que é, pra você ver como seria se fosse. Não é da porra? Porque pega comigo roubo impróprio, olha só, tá ligado no roubo impróprio? O que é o roubo impróprio? Aquele que emprega violência ou grave ameaça logo após a subtração. Peraí, logo após? Então, peraí, deixa eu construir uma parada. Quando você vai tentar entender o direito, você não consegue. Aí é nesse momento que você tá estudando bem. Que é quando você não tá entendendo nada. Pode ficar tranquilo, quem não tá entendendo nada, você tá bem. Você tá progredindo. Quem fala, ah, eu entendi, é mentira, é burro. Porque olha só, a parada é, eu subtraí. Aí peguei a parada e tô indo. Aí o cara, ô, volta aqui. Aí eu volto, é o caralho, pau, na cara dele. Qual o crime que eu cometi? Um furto. Com uma lesão corporal. Vocês entenderam? Não é um roubo. Mas o direito falou que é. Pra você ver como seria se fosse. Aí ele te pune igual roubo. Já viu essa porra? Porque eu subtraí, tá consumado. Quando o cara vem, eu emprego uma violência para garantir o produto do furto. Não é roubo isso nem por um decreto. Mas aí o direito fala o quê? É porque eu quero que seja. Então vai ser o roubo impróprio. Fala, porra, meu irmão. Se é impróprio, não é próprio você falar que é isso. Não é da porra? Flagrante e impróprio, cara. Mesma coisa. Mas volta pra cá. O direito também tem mania de diferenciar processo e procedimento. Caralho, processo é o procedere. Vem do latim. É a sequência de atos. É um passo a passo. O que é procedimento? Porra, é a sequência de atos. Qual é a diferença? Exato, nenhuma. Mas o direito fala que tem. Ou ele diferencia motivação de motivo. Vai lá no semântico. Não tem diferença nenhuma, porra. Vai no temporário e no provisório. Não tem diferença. Pro direito tem. A gente é muito maluco, retardado, débito mental. Mas aí, olha pra cá. O procedimento, eu quero que você deixe pra mim aí, por favor, que é uma sequência de atos. Ótimo. E aí ele é sequencial. Vai ter lá toda. Aí o que o direito fala? Que é uma babaquice, rapaz. Ele fala que o procedimento é quando você não tiver a pessoa do juiz. Aí é procedimento. E quando for processo, aí é aquilo que já entra a figura do juiz. Mas não interessa. Tanto o processo quanto o procedimento serão ritualísticos. Serão sequenciais. Aí você me pergunta qual a diferença? Porra, nenhuma. Diferença de crime e contravenção. Ah, vá pra porra. Não tem nenhuma. Os dois são fatos negativos que não querem que aconteça. Não há... Aí o cara fala pra você. Ah, não. Porque contravenção é que tem prisão simples. Bota pra mim a prisão simples. Não tem nem estabelecimento no Brasil pra essa porra. Troca em miúte. Não tem diferença nenhuma. Mas segue o baile. Faz de conta. Acredita no direito. Olha pra cá. Ele é um procedimento administrativo porque ele é conduzido por um órgão administrativo. Qual deles? Vocês. Sim ou não até aqui? Já vou trabalhar esse ponto da atribuição. Toma cuidado que eu estou no tema de não estou estudando inquérito. Eu estou estudando inquérito... Cuidado na hora que você bota a tua cabeça no policial. Porque tem uma comissão parlamentar de Tiririca que faz inquérito. A famosa CPI. E isso não é um inquérito policial. Então já estou adiantando uma discussão que você vai ter que tomar cuidado. O conceito, então, ele é um procedimento administrativo porque feito por um órgão administrativo e ele é apenas uma sequência de atos. Eu vou trabalhar com vocês todas as sequências. Vai ter que ter as diligências, depois relatório, depois conclusão, depois indiciamento, enfim. Vai seguir a ordem lá da parada. Olha pra cá. Composto de diligências. O que seriam as diligências? As investigações. Ou as medidas cabíveis. Rodrigo, e onde está isso? Eu não vou ler isso com você. É artigo 6º e 13º do CPP. É altamente explicativo. Você vai ler lá. Ah, vão chegar e se dirigir ao local do crime. Aí sai Paraná. Aí vai ter lá o isolamento. Bota a fitinha. Não mete a mão. Enfim. Faz toda aquela procedência lá. Em ordem. Na parada. Vocês não vão poder meter a mão. Tem que chegar à perícia. Isso aqui eu sugiro que vocês leiam. Sem compromisso. Não precisa focar nisso aqui não, porque vai ser um grupo de diligências. Eu vou estudar o 13A e o 13B. Só. Que é o inquérito para uma galera específica de crimes. Prospera. Com o fim de elucidar. Ué, Rodrigo. Elucidar é nada mais é do que esclarecer. Cara, e o trabalho de vocês é somente duas coisas. Olha pra cá. Arrumar isso aqui é toda a minha essência do inquérito. Se você quiser resumir inquérito em duas palavras, autoria e materialidade. Se você já tiver autoria e materialidade, não tem inquérito. O inquérito só há necessidade se eu precisar disso. E aí eu quero que você deixe no seu caderno que autoria é o quem? E materialidade é o quê? Sim ou não até aqui? Então eu quero autoria de quê, brother? De que que eu quero essa autoria? Pode falar, pô. Pra que que você investiga essa parada aqui? Quando você está diante de uma infração penal. Quando eu peço autoria, nada mais nada menos, eu tô pedindo a autoria da conduta. Você tá ligado? Você já estudou direito penal. Já estudaram direito penal aqui? Direito penal, parte geral, já? Levanta a mão aí alguém? Todo mundo? Cara, o que que você estudou em direito penal? Que o fato típico é uma conduta que gera um resultado com nexo e tipicidade. A maioria aqui já deve estar ligado nessa parada. A primeira parada do direito penal é a conduta. A ação ou omissão. E a teoria finalista botou até o dólar e culpa aqui. Não me interessa na hora de te culpar o que que você tinha em mente. Não, me interessa na hora que você foi fazer a merda. E todo ser humano tem uma finalidade. Sempre. Não existe ação sua sem nenhuma finalidade, sem nenhum interesse. Até quando você é altruísta, você tem algum interesse. Você dá, sei lá, desapega de tudo que você tem, você tá se sentindo bem. Mesmo sendo altruísta, você alimenta o ego e você tem finalidade. Então, toda ação ou omissão humana tem a finalidade. Aí vocês vão investigar isso pra mim. E vocês têm a maior dúvida na hora de falar Porra, Rodrigo, quando é um crime doloso e culposo? Porra, trabalho de vocês, caralho. É vocês que vão investigar a autoria e como foi praticar essa conduta. Se essa conduta foi com dolo ou se ela foi com... Trabalho de vocês, parceiro. E não me pergunte como é que faz isso, porque isso é o mais difícil do direito. Onde é que tá o dólar e culpa? Na consciência do agente. É por isso que a gente fala que é o elemento anímico. Não é anêmico, hein? Anímico, de ânimo. Aí o cara... Sempre, a dúvida de vocês é a nossa dúvida lá. No MP, na magistração, tudo é a mesma porra. E vai ser na delegacia. Tu acha que é mole? O maluco vai chegar lá, tu vai estar preso. Ele vai falar, não, matei. Com requinte de crueldade. Pode me tacar no qualificado? Porra nenhuma. Quando vocês perguntarem, o que ele vai responder? Oi? Vai falar, você matou o vagabundo dele? Oi? Aí você, porra, meu irmão. Ele não vai falar, não. Só fala em juízo. Ah, vai ficar em silêncio? Então ela põe em silêncio. Mentira. Tô brincando. Ou não? Beleza? Olha pra cá. E a materialidade, cara. Eu quero saber se essa conduta tem enquadramento num tipo penal. Eu quero saber se ela realmente tem tipicidade. Parabéns ao trabalho de vocês. Galera da PRF vai me mandar uma porrada de ocorrência sem autoria. Legal? E aí, porra, a rodovia, você não vai ficar lotado aqui, né? Em Cascavel. Você vai ficar lotado, sei lá onde. Lá, numa rodovia. Sei lá, você vai trabalhar, eu vou tirar plantão com curupira, porra, né? Moleque, cabelo de fogo, pé pra trás. Aí você vai olhar e fala, caralho, tô bem. É do outro lado, um molequinho com a perna só, um gorro vermelho, um cachinho. Fala, ei, caralho. Porra de jacaré aquele ali, caralho, é a cuca, maluco. Aí eu olhei pra cá. E aí, ah, meu irmão, sozinho nas paradas. Aí, cara, é o seguinte. É isso aqui. E aí o cara vai atropelar e vai embora, brother. Rodovia, não tem fiscalização nenhuma. O cara vai meter o pé, porra. Larga o carro lá no meio da mata e mete. Como é que você vai achar o cara? Cara, várias vezes vocês vão me mandar materialidade sem conduta. Vocês não vão conseguir. Vão me mandar lá, eu vou tentar investigar e vou arquivar, brother. Por falta de autoria. Eu não vou poder fazer a aula de amanhã, que é a aula de ação penal de denúncia. Então, isso aqui, ó, é o trabalho de vocês todos. Arrumar a materialidade, perdão, a materialidade e a autoria. Pegou isso aqui ou não? Legal. Isso aqui eu preciso de um conhecimento mínimo de direito penal. Você saber o que é o fato típico. Todo mundo ligado aqui? Beleza? Já que a gente tocou no assunto e eu não estou vendo resposta, por favor, não confunda tipicidade com fato típico e tipo penal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, não confunda isso. A tipicidade é quando você pega a conduta do cabra e ajusta no modelo. É igual o brinquedo de criança. Tem lá aquelas formas geométricas, aí ele pega um quadradinho, bota no quadradinho. Pega um triângulo, bota no triângulo. Se ele pegar o triângulo e botar no quadradinho, não tem ajuste. Se eu pegar alguém que deu um tiro numa vitrine de uma loja e derrubou um manequim, não tem como eu pegar aquela conduta e enquadrar no 121. Porque lá está escrito matar alguém, faltou alguém. Porra, manequim não é pessoa humana. Aí você não consegue o molde para encaixar aquela conduta. Dentro de onde? Dentro de uma previsão legal. Então o tipo penal é a previsão legal. É o matar alguém. Legal? Esse é o concreto, esse é o abstrato. E o fato típico? Fato típico é o conjunto, que é uma conduta que gerou um resultado com o nexo e tipicidade. Sim ou não até aqui? Não confundam os três conceitos. Molde, ajuste, dá conduta dentro do tipo penal. E aí se você tiver tipicidade, você está caminhando para um fato típico. Sim ou não até aqui? Na moral, prospera, vamos embora. Olha para cá. Segundo ponto aí. E muito importante. Atribuição do inquérito. Competência. Mas competência a gente não gosta muito de falar, porque competência é para o Poder Judiciário. O mais técnico é falar de atribuição. Onde você está na atribuição? Aparece no artigo 4º. Só um cuidado. Vocês têm mania de falar na porra do delegado. Toma cuidado, que eu tenho medo de você olhar parado onde não tem. Aí você tem que se ligar no enunciado, bro. Se o enunciado for letra de lei, não aparece delegado naquela porra. Aparece como? Autoridade policial. Então, toma cuidado com essa parada. Na verdade, a lei fala em autoridade policial, é que tem atribuição de condução e até presidência do inquérito. O delegado geralmente não fica com a condução, ele fica com a presidência do inquérito. Na verdade, ele não vai fazer porra nenhuma. Quem vai fazer é tudo tu. Beleza? Mas aí, qual é a pergunta que sai daqui? A pergunta que vocês têm que me fazer é, quem é autoridade policial? E quem é que responde para vocês? A Constituição Federal na parte de segurança pública. Lá no meu artigo 144 da Constituição Federal. Sim ou não? Aí, ela abre um parêntese para tu e faz assim, ó. Cinco órgãos. Vai falando para mim. Polícia Federal, Polícia, Rodoviária Federal, Polícia, Ferroviária Federal, Polícia, Civil e APM e o Corpo de Bombeiro Militar. Sim ou não até aqui? São só esses que são de segurança pública. Mas quem? Ninguém. Tudo bem até aqui ou não? Legal. Ah, mas lá no Rio de Janeiro botaram o exército para fazer segurança pública. Então. Porque lá, nego, é tudo mongolóide mesmo. Legal. Meu Estado está uma merda. Estou brincando. É um Estado do Congo. Estou não. Está uma merda. Simplesmente, nego, fica combatendo o tráfico, onde o maior movimento que eu tenho é na Rocinha, de 10 milhões por mês. E eu peguei o meu governador com 400 no bolso. Oi? É o tráfico que está me gerando violência? Oi? Só no bolso dele. Porque no outro parceiro lá, o pai do semideus, está ligado, o pai do Thor? Estava com 3 bi. E aí você vai combater o complexo do alemão? Oi? Não chega nem a 20 o rendimento lá. Oi? Não é do caralho? Vai lá, tem gente do Rio de Janeiro aqui? PM eu sei que não tem. Está foda, meu irmão. Ah, só o Evandro. Mas ele saiu há muito tempinho. Aqui, a parada é o lance todo. E aí é isso que vai ficar complicado, né? Porque aí está todo mundo com salário atrasado, brother. E o cara, não, porque não tem dinheiro. Eu que não tenho, rapaz. Está maluco, caralho. Ele, ah, é, está aqui, esqueci. Porra, detalhe. 400 milhões, toma. E, pô, comprando joia para a mulher dele na Jequiti, na Romanel. Vamos prosperar? Olha para cá. Autoridade policial, então. A segurança pública e a PF. O que eu quero aqui? Eu quero que a gente diferencie quem é a polícia investigativa de quem é a polícia preventiva. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A federal vai ser uma polícia investigativa. Legal? A polícia civil também vai ser uma polícia investigativa. E aí eu tenho muito cuidado aqui. Por quê? Porque a gente costuma chamar, já que vocês vão arrumar duas paradas para a ação penal, vocês vão atuar em auxílio ao Poder Judiciário. Vocês vão ajudar. Vocês estão ajudando a arrumar dois elementos para que eu possa iniciar o processo. Então, vocês aqui são polícia investigativa e uma galera chama essa rapaziada de polícia judiciária. Só que, tomem cuidado. Quando eu chamá-los de polícia judiciária, vocês não integram o judiciário. Vocês estão dentro do Ministério da Justiça, que está dentro do Poder Executivo. Vocês são órgãos do Executivo, mas chamam vocês de polícia judiciária porque vocês atuam em auxílio preparando o trabalho jurisdicional, judiciário, que virá depois, que é o processo judiciário. Entenderam isso ou não? Então, não confunda por vocês serem polícia judiciária, acharem que vocês fazem procedimento judicial. Deu para entender isso aqui ou não? Legal? Legal? Prospera. Já a PRF é a polícia que a gente vai chamar de ostensiva. A PFF, que eu não tenho atualmente, mesma coisa. Cara, polícia ostensiva é aquela que está na rua, patrulhando, legal, reprimindo. Sim ou não até aqui? Na boa. Ela até tenta prevenir, mas lá no Rio de Janeiro a minha PM é basicamente repressiva. Não tem porra nenhuma de prevenção. Legal? No fato, tá? No concreto. Beleza? Bom, vamos lá. Já aqui, só toma cuidado com o bombeiro, porque o bombeiro, na verdade, a Constituição o coloca como segurança, mas fala que ele tem uma função específica de defesa civil. Legal? Aí você volta para a PM e ela é a polícia ostensiva também. Qual é a diferença? Esses três de cima, esfera federal e os dois de baixo, esfera estadual. Sim ou não até aqui? Na moral, o que você tem que tomar cuidado aqui também? Com a polícia federal, porque ela é a única que faz, além da função investigativa, vocês também farão patrulhamento, fiscalização de fronteira, aeroportos e portos. Nesse momento, vocês estão também com a função ostensiva. Então, toma cuidado que a federal é a única que tem as duas funções. Sim ou não até aqui? Trocando em miúdos, para que eu fiz isso? Respondam para mim ali quais as duas polícias que trabalham com o inquérito. Policial, PFE, Polícia Civil. Tudo bem até aqui ou não? Na moral, é só isso? Não. Não vão te perguntar isso na prova. Vão perguntar o parágrafo único que ninguém lê. que diz o seguinte, uma OBS, perdão, uma OBS, diz o seguinte, outras autoridades. E aí, o que eu estou perguntando é, há outras autoridades para investigação criminal? Sim ou não? E a resposta é sim, justamente pelo artigo 4º, parágrafo único, onde ele diz que essa atribuição da polícia não excluirá outras atribuições de outras autoridades administrativas para investigação. Então, o que eu peço ao aluno aqui nesse momento? Muito cuidado. Não confunda investigação policial com investigação criminal. Vou repetir. Não confundam investigação policial. Se tem o adjetivo policial, a locução é da polícia, porra. Sim ou não até aqui? E se eu coloquei criminal, é investigação de crime. Tudo bem até aqui ou não? Então, toma cuidado, porque investigar crime, MP investiga. Autoridade militar investiga. Porque tem inquérito policial militar. Legal ou não até aqui? Mas aí está no CPPM, você não precisa estudar que não cai para vocês. Tem a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha o nome, é inquérito. Feito por uma galera altamente qualificada e formada em Harvard. A galera lá no Poder Legislativo. Porque eles sabem pra caralho de tudo, assim, ao mesmo tempo, sem saber nada, ao mesmo tempo. E aí, por isso que eles se candidataram. Olha pra cá. A parada é, aqui eu quero que vocês entendam, outras autoridades. Eu tenho atribuições. E um exemplo. Ministério Público, CPI, inquérito policial militar e por aí afora. É o que eu costumo dizer. O inquérito, eu vou trabalhar mais à frente. Ele não é obrigatório, mas ele é aconselhável. Qual a instituição que tem perícia? Só vocês. Ou é a civil, ou é a Polícia Federal. Em alguns estados ela é até desvinculada. Mas altamente vinculada no trabalho, caralho. Se não tiver investigação, vai fazer o quê, caralho? Vai dar laudo? Vai dar testado médico, porra? Deu pra entender? Ah, a gente é separado, mas é a mesma coisa. Porra, óbvio que é. E lá no Rio de Janeiro ainda tá dentro da polícia. E aí eu sempre falo. Vambora fazer uma investigação. Eu tenho lá uma resolução do PGJ, regulamentando a investigação do MP lá no Rio de Janeiro. Faz uma perícia. Eu não tenho concurso de perito no MP. Aí, porra, vá pra porra. Ah, eu investigo, mas aí quem faz a perícia é a polícia. Ah, toma no cu então, porra. Quem tá fazendo a investigação é a polícia, porra. Concorda comigo ou não? Se tu não tem órgão técnico, tu vai investigar. E a maioria dos crimes tu precisa de prova técnica? Aí, ah, não, tô investigando, mas porra, eu tô mandando pra polícia. Porra, então é a polícia. Concorda comigo ou não? Aí é que vem. O inquérito não é obrigatório, mas é aconselhável, é babaquice falar que não precisa. Sim ou não até aqui? Na moral, não tem. Não tem. E outra. Nem intimação a galera consegue fazer. Quando tem que ir nos morros, não bota lá o técnico de notificação. Bota o cara que tá cedido lá, que é o policial. Ah, é policial? Então é o policial que tá investigando, porra. Só tá cedido ao MP. Tô brincando, é lá no Congo. Não é não. Tranquilo? É essa a desvalorização do trabalho policial que eu acho da porra. Vambora. Olha pra cá. Número 3. É atribuição. E aí a gente vai entrar agora nas características do inquérito. E aí é o ponto mais extenso que eu tenho a trabalhar. Beleza até aqui? Na moral. Bora prosperar. Bora começar essa parada aí. E assim, olha que loucura, né? Geralmente tem alguns programas que vem assim. Inquérito. Dinâmica. Fala, caralho. O que é dinâmica do inquérito? É delta T sobre delta não sei o quê? Fala não, meu irmão. A dinâmica é tudo. Quando tiver assim, inquérito, dois pontos, dinâmica, é o movimento do inquérito. Qual é o movimento de tudo na vida? Início, meio, sim ou não? Cuidado. Aí as caras... E aí o que eu faço? Eu começo definindo, falando da atribuição e agora eu vou trabalhar o meio do inquérito. É uma maluquice. Eu começo pelo meio, vou mostrar como é a engrenagem do inquérito pra depois fazer início e fim. Aí eu não vou passar pelo meio. Legal ou não até aqui? Na moral, prospera. Primeira característica do inquérito, olha pra cá. Ele é escrito. E isso aparece no artigo 9. É óbvio, né, bro? Vocês estão fazendo um trabalho muito sensível pro processo. Vocês ali são o ponto crucial da parada. E aí vocês estão me dando o quê e o quê. Eu preciso de vocês. Que vocês me deem isso. Porque eu já expliquei. Se eu não tiver, ah, o MP pode investigar, mas vá pra porra, eu não vou subir morro. Nego não sobe lá no MP. Quem sobe são os policiais que estão lá cedidos. Tudo bem até aqui ou não. Não entra em presídio se não tiver escolta. E tem porte de arma. Por que que não entra? Ah, porque eu quero escolta. Pra quê? Se ganha 10 vezes mais que o policial. Oi? O quê? Oi? O quê? Isso é tudo no Congo. Que fique muito claro. Porque a galera costuma fazer a relação com o Brasil. Não é. E eu fiquei emocionado. Porque eu estava vendo o jornal nacional e estava assim, na República Democrática do Congo houve dois homicídios. Eu falei, caralho, só dois. Olha pra cá. Ah, para, estou brincando. Olha pra cá. Escrito por quê? Parece até o Rio de Janeiro. Dois homicídios por dia. Olha pra cá. Registro. Então, ser escrito é eu querer que vocês registrem. Que vocês formalizem. E aí vem a palavra que eu acho mais significativa de todas. Que vocês façam um termo técnico que nós damos. Que é o autuar. Autuado é quando vocês pegarem tudo, grampearem, botarem uma capinha e mandarem para o MP. Isso eu vou chamar de autos do inquérito. Esses serão os autos. Porque vocês vão fazer uma série de diligências. Vocês vão apreender as paradas que estiverem na cena do crime. Vão mandar para a perícia. Aquilo vai vir com laudo. Vai ter depoimento. Vai ter oitiva. Vai ter apreensão. E aí vocês vão juntar tudo aquilo. Se você for me mandando um documento de cada vez, vai dar merda. Aí vocês façam a investigação de vocês, juntem tudo num documento só e manda para o juiz. Sim ou não até aqui? Na moral. E aí, cara, cuidado com essa palavra autuado. Que vai ter um exemplo muito sensível. Que é o auto de prisão em flagrante. E o auto de prisão em flagrante é o inquérito. A única diferença do APF é que ele começa ao contrário. Quando vocês começam a investigar, num inquérito normal, vocês estão investigando, pode ser que vocês vejam necessidade de prender. Aí vocês vão poder pedir uma preventiva ou a prisão temporária. O inquérito do APF é o contrário. Vocês prendem e começam a investigação. Sim ou não até aqui? Porque vocês prenderam alguém em flagrante e levaram para a delegacia. Dali é o que a gente vai ver hoje. É o início forçoso. É o início do inquérito coercitivo. Tudo bem até aqui ou não? Na boa, prospera. Então ele é escrito. E uma outra característica importante é que ele também é sigiloso. Artigo 20. E toma cuidado que eu vejo uma galera se precipitando em falar essa porra. Porque vocês têm um fetiche. Com súmula vinculante. E com jurisprudência. Só que é complicado ler jurisprudência. Evoluiu-se muito o site de jurisprudência. Hoje você lê uma jurisprudência assim. Na minha época de faculdade, que era Eros Grau, Sepúlveda, que era realmente um Supremo Tribunal Federal, as decisões eram de 40 páginas. Aí eu queria ver tu ter tesão em ler jurisprudência. E aí o problema é que quando esses sites fazem o recorte, sai merda. Porque sai descontextualizado. Eu não falei que advogado tinha acesso. Porque se eu falasse que ele tinha acesso, eu estava falando que o Estatuto da Ordem está vigorando. E não está. O advogado tem um acesso o quê? Pode falar. Começa com L e termina com imitado. Limitado, exatamente. Olha para cá. O sigiloso é que o inquérito é uma investigação. Então, muitas das vezes, as diligências de vocês terão que ser em segredo. Melhor exemplo que você tem. escuta telefônica. Vai ligar para o cabra e falar qual é? Vou grampear teu telefone aí. Cuidado que tu vai falar, hein? Aí tu vai liberar para o advogado. Ele tem ética, segundo o Estatuto Código de Ética da OAB. Aí ele não vai... OAB é Ordem dos Advogados do Congo, tá? Esse B é só uma impressão. Aí ele vai falar assim, ah, não, então OAC, né? Vamos trocar aí. A OAC vai falar, não, a gente tem uns códigos de ética. A gente não vai falar para o cliente, não. Que é tese de defesa negativa de autoria. Negativa de autoria é defesa, é tese? Se eu chego para o vagabundo e falo, tu matou, ele fala, oi? Não, não fui eu, não. Eu estava doidão. Se eu não lembro, eu não fiz. Não é assim que você apaga as conversas lá do... do aplicativo lá? No outro dia você apaga tudo. Você fala, não fiz, não fiz, não tá, não fiz. Não é assim, não, porque a gente está aqui para te lembrar. Tranquilidade até aqui ou não? Prospera. Ele é sigiloso, em segredo, só que a prova não vai te perguntar isso. Ele vai perguntar quando que não será sigiloso. E aí ele não será sigiloso jamais para juiz e o MP. Rodrigo, e o advogado? Eu vou botá-lo aqui. E vou botar para ele a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que falou realmente que o advogado vai ter acesso somente ao que já estiver. Troque-me-údos. Ele tem acesso? Não, não tem. Continua não tendo. O que é sigiloso, é sigiloso para ele também. Quando vocês terminarem a diligência e documentarem, aí vocês podem dar acesso a ele. Foi isso que o Supremo falou. Que, caralho, se ele fala que ele tem acesso a tudo, para que a porra do Supremo? Porque ficou uma briga do MP falando que ele não tinha nada e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Congo falando que tinha tudo. E aí ia dar merda para vocês. Vocês iam investigar o quê? Lá do Wesley Safadão e do Joesley Safadão. Vocês iam investigar o quê? Nada, porra. E aqui é o seguinte. Então, aqui acesso irrestrito. Aqui, anota, o advogado somente ao que já estiver documentado. Sim ou não até aqui? Cuidado com o sigilo do inquérito. Beleza? Tranquilidade? E aí, aqui, surge mais três características. Coloquem para mim. Já vimos ontem. Vou só colocar aqui para efeito de registro. Oficialidade, autoritariedade e oficiosidade. Já falamos ali no ponto dois. De quem é a atribuição do inquérito? Da polícia. A polícia é um órgão administrativo. E ela é um órgão público. Então, é por isso que o inquérito segue a oficialidade. Não me pergunta como é que tem detetive privado. Tem coisas no Brasil que eu não explico. Paparazzo. Não pode trabalhar. Esses fotógrafos espontâneos. Não pode. O trabalho é terminantemente proibido. Como que ele vai tirar foto de alguém que não autorizou, que tem um direito constitucional fundamental à imagem, honra, vida privada e intimidade. O cara não deu autorização. Como é que ele vai mandar essa porra dessa foto para o jornal, para a revista, caralho? Ah, porque é pessoa pública. Vá para o caralho. Eu nunca falei isso para ninguém, porra. Imagina, nasceu uma criança tapinha na bunda. Não chorou, está vendo? Tem tino para ser à toa. Aí, é vagabundo. Bota aqui a pessoa pública. Pode registrar. Não tem mãe, não tem pai. Pode levar. É bem público. Isso aqui é pessoa pública. Não existe pessoa pública. Ela é pessoa pública quando estiver no exercício de atribuição. Calma, Raymond. Está lá filmando. Você pode tirar foto e reproduzir porque ele deu autorização para a imagem dele ser reproduzida em milhões de lares. E quando ele está surfando na praia? com a filha dele? Ele é pessoa pública? Onde isso, caralho? Então, ele virou patrimônio nacional. Nego não é retardado? Só que, por que que não punem o paparazzo? Porque é o pacto da podridão. O paparazzo vai vender a violação da imagem dele para o próprio patrão. Ele vai pegar a fotinha do Calma Raymond para botar lá no site do Globo.com. Aí, você está ligado no sigilo da fonte, né? Eu não preciso revelar. Aí, quando ele for entrar com a ação, ele vai ter que entrar contra quem veiculou. Quem veiculou a imagem dele? O patrão dele. Aí, ele vai entrar com a ação contra a Globo e vai parar na Record depressão igual a Xuxa. Porra, é decadente, né, caralho? É foda, é pena do caralho. Porque olha que loucura. Qual é o programa da Xuxa na Globo? Show da Xuxa. Qual o nome do programa dela na Record? Tu não sabe. Não é deprimente? É foda, cara. Deu pra entender? Imagina tu parar na Record. Deu pra entender? Aí, ele não... Aí, é por isso fica uma parada meio, né? Ah, então, beleza. Eu vou continuar. A gente deixa o contrato rolando. Só por isso. Aí, volta pro detetive particular. Ah, eu sou espetor bujinganga e tô investigando a adultério do marido na mulher. Vem cá. Mesmo que eu estiver em adultério, você pode reproduzir uma foto minha? É crime, por acaso? Deixou de ser desde 2005, que eu tava sem espaço no cárcere já. Oi? Adultério já foi crime. Aí, poderia se reproduzir, porque era flagrante de delito e tal. Tava beleza, até poderia. E agora? Que a adultério deixou de ser crime? Ah, não, porque aqui, ó. Tirei uma foto do seu marido. E daí, caralho? Ah, se o ator X pegou uma mulher tal, caralho. Espetou bujinganga e tava investigando. Vem cá. O inquérito segue o rito de condução por órgãos oficiais. Ué, Rodrigo, você não falou que tem outras autoridades? Confere todas ali pra mim. MP é órgão público. CPI é poder legislativo e órgão público. Inquérito policial militar. Só tem investigação de órgão público. Não tem detetive particular. O que ele faz? Sei lá, maluco. Aí, eu acho que agora eles estão, né, se adaptando ao mercado e virando tarô, buzos. Jogando carta, sei lá. Quem investigar não pode, parceiro. Tirou uma foto minha, reproduziu pra alguém, cadê a autorização? A imagem não é minha? Não é bem fundamental? Que bujinganga é esse, brother? Que tem autorização? Deu pra entender ou não até aqui? Mas aí você para também em prostíbulos. Como é que funciona? Não sei também. Todo mundo sabe que ali tem rupianismo. As autoridades frequentam lá no Congo. E aí é por isso que eu acho que não tem. Aí tem casa lotérica, jogo de azar. Como é que funciona de lavagem de dinheiro de poder legislativo lá do Congo? Também não sei. Tem algumas coisas no direito que eu não consigo explicar, tá? Vamos prosperar. Ó, autoritariedade. Se é órgão público, ah, bota aqui pra mim, oficialidade, porque são órgãos oficiais, órgãos públicos. Órgãos públicos. Se são órgãos públicos, eles possuem poderes. E aí é que tá ou estão as prerrogativas. Sim ou não até aqui? Legal? Prospera, vocês vão ver que em muitas das investigações vocês agirão de ofício. Então lá a viatura parou, aí bora almoçar, bora almoçar, pararam ali na roda-visco, encostaram a viatura, aí saíram do carro, andou pro caralho, tropeçou, falou aí caralho, cadáver. Peixoto, chega aí. Porque porra, a polícia tem que ser sobrenome, né caralho. Aí, chega aí Peixoto. Aí, cadáver, mano. Caralho, e aí caralho, cadáver. Caralho, sinistra, né? Tá violento esse Brasil, né? É. Bora almoçar? Bora almoçar. Não, caralho. Isola a área ali, se sai Guajaramirim, e aí começa a parada. Já isola, chama a perícia, ninguém mete a mão, começou a parada ali. Vocês estão atuando por força do ofício de vocês, que é aquela atribuição lá. Então aqui, quando eu digo atuar de ofício, eu estou falando que vocês terão obrigatório, perdão, vocês terão a obrigatoriedade de iniciar a investigação. É o trabalho de vocês, porra. Vocês são para investigar, vocês são polícia investigativa, eu não quero investigar não, porra. Vai para o baile de Bolshoi, caralho. Está aberto o processo seletivo. Legal ou não? Um camarada meu que é PRF que contou que a menina logo que passou saiu da academia, aí entrou com ele na viatura, e o nego era puto para caralho com a menina na PRF, aí falou, não, e ele é tranquilão, acho que vou fazer a porra da ronda com ela aí. Aí entrou na viatura, e falou, porra, eu não entendi que o nego era puto com a mulher. Cara, quando sentaram na viatura, a primeira pergunta que ela fez, vai ter que usar arma? Deu para entender? Foda, né, cara? Mas tem balé de Bolshoi aberto aí, tem, sei lá, balé da Anitta, sei lá, tem umas paradas aí para fazer. Bom, olha para cá, aí ele respondeu, ele é do cara, ele é tão calmo que eu já não me dar tomando coisa, ele falou assim, espero que não. O que vai que você traumatiza ali, já se desespera, sai disparando aquela porra? Bom, vamos lá. E aí é o seguinte, oficialidade, autoritariedade e oficiosidade. Foi aqui, na moral, deixa eu ver para a gente não ficar falando demais, deixa eu ver se tem alguma questão para a gente fazer, eu creio que sim, vocês estão com material, e aí tem vários grupos de questões, porque estão separados em blocos temáticos. Então, vamos lá na página 4, quer dizer, eu não sei como é que o de vocês ficou, deixa eu dar uma olhada aí, por favor. Oi? Não, começa na 4 mesmo, a primeirinha ali está na 4 aí, não é não? Bom, o dela aqui está na 4, enfim, 4 ou 5? Bom, vamos lá. Então, na página 4 aí, eu quero que vocês façam a número 1, por favor, a número 2, a número 3, e a número 4. Faça esse primeiro grupo aí, conceitual, para a gente ver como é que isso cai tudo em questão SESP. E aí, galera, como ontem eu achei que foram poucas questões, eu não sabia como é ser o andamento e tal, hoje eu botei essas aí, tem um pouco mais, mas aí eu disponibilizei uma lista para vocês. Vocês vão reparar que são questões múltipla escolha, não é certo e errado, mas não tem problema, porque é bem conceitual e dá para você ir trabalhando ponto a ponto, trabalhe cada opção como uma assertiva, e aí é a mesma coisa que um certo e errado, e aí vocês depois têm umas 23 ou 24 questões a mais lá, e aí vai ficar disponibilizado tanto para vocês quanto a galera do online aí, vai ficar disponibilizado uma listinha só de complemento, tá? E aí, gostou dessa aula de Direito Processual Penal? Então não deixe de curtir e compartilhar, aproveite e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e clique também no sininho, você será notificado sempre que tiver um vídeo novo no canal do Alphacom. Até o próximo!